Nessa época do ano mais quente e seca, a rotina de atividades em contato com a água passa de duas vezes por semana para praticamente todos os dias. Seja nas piscinas da escola ou em brincadeiras com bacias, mangueira e borrifadores. Dá pra ver no rostinho de cada aluno como esse momento de refresco faz a diferença e ajuda na rotina de aprendizado. E elas também aprendem brincando. A gente tem materiais pedagógicos para estar trabalhando as crianças, então a gente interage as crianças com a matemática, com os números, com as letras, com os materiais que afundam, com os que flutuam. Então a gente faz diversas brincadeiras que vai continuar com esse trabalho pedagógico. Além de uma oportunidade de amenizar tanto calor, as aulas na piscina divertem e socializam. Eles ficam mais calmos porque o calor deixa eles mais agitados mesmo. E sim, a água vem trazer essa calmaria para as crianças. E olha como eles voltam para a aula e para o pátio mais contentes e aliviados. Os corredores da escola se comunicam com as salas de aula com janelas amplas e uma boa circulação de ar. Todas têm ventiladores e em breve devem ser climatizadas. Além de providenciar um ambiente adequado, bastante arejado, com janelas abertas, uma boa circulação de ar. Aqui as crianças também estão sempre com uma garrafinha de água por perto para se hidratar o tempo inteiro. A pediatra destaca os principais problemas de saúde causados pelo excesso de calor e a baixa umidade do ar. Esse clima seco, essa baixa umidade, ela leva o corpo a perder mais água. Então isso provoca uma desidratação. E vale ressaltar aqui também que nós estamos numa época do ano em que ocorrem muitos quadros de virose. Então vômito, diarreia, então as crianças desidratam mais, além do clima, pelos próprios quadros virais também. E ela relembra dicas simples e importantes. A ar-condicionado, ventilador e os próprios umidificadores, que ajudam muito nesse tempo, tem que estar bem higienizado, então tem que estar com a manutenção em dia. Mas podem usar sim. E aqueles pais que não têm a opção do umidificador, uma dica que eu dou, pega uma bacia mesmo de colocar água e deixa ficar ali junto com a circulação do ventilador e do ar-condicionado, por exemplo. As crianças e a saúde delas agradecem. Quem tá gostando, levanta a mão!